Ah, rodada boa, hein? Pô, pra mim foi chatão. Por quê? Pô, eu empatei de 0 a 0, tia, mas pelo menos eu mantive na mesma posição. Pô, eu empatei também, mas pelo menos eu subi uma posiçãozinha. Pô, eu empatei de 0 a 0 também, mas eu ainda tô no G4. Ah, vocês têm que cala a porra da boca. Ah, tá estressadinho mesmo. Vocês são cheios de marrinha. Ah, para de inveja, irmão. Inveja por quê? Inveja porque os clubes estão tudo mudando no mundo de campo, que sabe que o nosso torcido é foda e lota qualquer buraco. Até aquele chiqueiro de vocês? Ah, cala a boca, seu merda. Vocês estão fodindo na minha casa no retorno. Ei, Bahia, respeita o Vascão, pô. Isso aí, pô. Os caras estão aqui na Série B há mais tempo que a gente, pô. Ah, vai tomar no cu. Eu tô boladão, eu tô boladão. Qual foi, Leandro? Porra, empatamos de 0 a 0. Outro? Caralho, vocês combinaram? Ainda caiu uma posição, pô. Eu tô boladão, eu tô boladão. Eita, caralho, mais um. Qual foi, já? Porra, quatro empates e o outro rodado é pica, né? Mais um empate? Ah, não. Qual foi? Deixa de enviar, empatou de 0 a 0. Sim. Puta que pariu. Quatro vezes é pica, hein? Numero de rebaixamento de vocês, Vascão. Ah, qual é? Cala a boca geral que o líder supremo tá chegando. Ah, vai, vai, vai. Ah, qual é, gente? Ronaldo vem aqui me ajudar.